Se tem algo que eu notei ultimamente com os vídeos testando jogo de anúncio, é como os jogos mobile tampou de ultimamente. Mas nem sempre foi assim, amigos. Nem sempre. Se você tinha um celular com Play Store em 2010 ou por aí, você provavelmente também tá ficando velho, amigo, sem te informar. Mas voltando pro que importa, você com certeza lembra como era lotado de jogo bom naquela época e que foram ficando esquecidos com o tempo. Mas hoje, eu vou trazer justiça pra algum desses jogos e vou lembrar dos bons tempos quando a gente era feliz e não sabia. Então, sem mais enrolação, já mete o dedão no botão de se inscrever e bora reviver essa nostalgia. Cara, se tinha uma empresa que sabia fazer jogo foda, era a Game Loft. Na época de ouro dela, era só jogo brabo, mano. Mas claro que sempre tinha o patinho feio ali da turma. E na Game Loft, esse jogo era o total Conquest. 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 Ah, sei lá, mano. Que seja. Acho que ninguém se lembra desse jogo, mas pra resumir, ele é basicamente uma cópia do Clash of Clans. Mas o que provavelmente você não sabe e que vai explodir a sua cabeça é que ele saiu pra Android primeiro do que o Clash of Clans. É, eu sei. Confuso pra caramba isso aí, mas a verdade é que o Clash of Clans saiu em 2012 pra iOS, ou seja, pra Apple. E só em 2013 ele foi liberado pra Android, depois que o Total Conquest já tinha sido lançado. E eu não tô mentindo não, mano. Se liga nessa review do Tech Tudo da época. O jogo era totalmente em português, ele tinha um gráfico bonito e a temática romana dele era braba. Mas com o tempo chegou o Clash of Clans pra Android e aí foi sendo esquecido até morrer. Triste, eu sei. Esse próximo aqui, cara, era o supra-sumo dos jogos mobile. Doctor Driving, ou Doutor Driving, né, pros mais íntimos, era um jogo estacionar carros simplão que você só tinha que dirigir pela cidade desjando os carros e fazendo umas curvas que nem o Braia dos Lost Furials faria. Ele tinha um gráfico bem simples, mas era um simples... Ele divertia e fazia você ficar a hora jogando e passando raiva, mano. Tenho ódio dessa mulher até hoje, mano. Ele tinha uns outros modos da hora também, tipo dirigir caminhão, dirigir sem freio e vários outros. E o melhor é que até hoje ele tá disponível na Play Store e é um joguinho da hora pra você passar o tempo. Agora, eu trago novamente ela, a Game Loft. É impossível falar dessa lista sem lembrar dele também. Asphalt 8, ou Asphalt 8, também pros mais íntimos. Esse jogo era o que você tinha de mais avançado em gráfico na época. Pra vocês terem uma noção, esse jogo foi lançado em 2013 pra celular, mano. Claro que ele travava mais que internet de escada, eu mesmo tomei na bunda porque eu juntei o máximo que podia no Google Rewards. Eu comprei o jogo e ele não rodava no meu celular. Eu só fui testar esse jogo anos depois, quando eu consegui o celular que rodava finalmente, e mesmo depois de anos ele ainda era bravo, mano. Tinha um jogo da Rockstar chamado Midnight Club 3 pra Play 2 que eu amava, mano. E esse jogo me lembrava muito ele, então foi de outro mundo ter isso no celular pra mim. Se você já jogou Need for Speed, provavelmente vai amar esse jogo também. E pra mim foi um dos, se não o melhor jogo da Game Loft. E o melhor é que ele ainda tá disponível lá pra quem quiser baixar e jogar. Outro jogo que muitos jogaram e tenho certeza que foi febre na sua escola também é o Hillclimb Racing. Acredite ou não, mas esse jogo já tem 12 anos, mano. Nesse jogo você tem que andar pra uns terrenos todo montanhoso, esburacado, tentando chegar o mais longe possível pra bater as metas de distância e ganhar dinheiro ou meter umas pirueta maluca com o carro. Ele era simples, mas ele era viciante pra caramba. Até hoje eu tenho esse jogo e eu jogo às vezes ainda, mano. Hoje tem como você modificar os carros, tem essas frescuras tudo aí, mas o mais brabo mesmo era comprar todos os carros e todos os mapas que tinha. E se você quer uma dica de como ganhar dinheiro rápido, compra o carro de corrida, compra a lua e seja feliz dando pirueta, mano. E pra fechar a lista com chave de ouro, a gente tem o vovô dos jogos, mano. Doodle Jump. Esse jogo era simplesmente sensacional, mano. A ideia dele era simples, era só você subir nas plataformas, matar os bichinhos, desviar dos obstáculos e, meu amigo, era tudo o que a gente precisava pra ser feliz. Naquela época os jogos tinham pouquíssimos anúncios e o Doodle Jump tinha umas temáticas diferentes. Era uma tensão desgraçada quando você subia muito, porque dava um medo de cair, mano. Era simplesmente o ghost dos jogos antigos. E é isso aí por hoje, essa foi a listinha. E se você tiver algum jogo brabo antigo, manda aí. E se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 disso, é só falar nos comentários. Então é isso aí, abração e até a próxima semana se tudo der certo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tchau.